Você pode colocar aqui para você Aqui é o Figur Olho da Serpente que eu preciso de colocar Figurd, é Sigurd na verdade Sigurd Olho da Serpente Tá aí segurando infinitos exércitos de homens lagartos Tá Beorg, seu exército Tá pronto né Tá pronto E Vambora Você que tava aí pretendo a história de Kane Talvez nem precise mais Para de cobrar tributo que não ganha nada aí mesmo Só dar Imaculada e spoilers pra facção Nossa, esqueci que esse negócio tava 15% de spoilers Nossa, já ganhei spoiler pra cacete Imagina que esse negócio aí agora E aqui Bjorn, ele estava Eu vou saber como é que consegue bater nesse cara dos anões aqui O Brock Será que 25% você acha que tá bom velho Entra aqui, vamos dar um oi pra ele E você pode vindo Acho que você pode vir junto velho Pera, se eu ficar até aqui Não precisa nem ficar em marcha então Vai andando junto E pra onde a gente vai correr E pra onde a gente vai correr Tá, então aqui já foi Bruce Declarei alguma guerra nova antes? Não né O nosso queridíssimo campeão do caos continua escondido Esse maldito Quem sabe quando eu começar a atacar ele ele acorda Olha ele aqui Meu filho, por que você não anda? Você vai dormir Você vai dormir É, vai dormir Eu poderia colocar você pra defender o Krakadraki Os Calpelobos Que provavelmente eles vão querer atacar aqui Acho muito mais provável eles querem ir pra Pira de Inverno Que não tem nada de proteção No próximo turno tem um dia que está pelo Global aqui Então Vem pra Krakadraki E aí Matheus, boa tarde Vamos ver se eles vão querer encarar com dois exércitos aqui né O Bruce vai continuar ganhando dinheiro pra mim aí por um tempo Ahn O senhor não se moveu É o Bruce Então quem tem guerra com o Marimburgo Ahn Ele é vassalo de Mucilon Se eu declaro guerra nele eu vou ter que puxar toda a Mucilon também Vai vir Artois, Bordelô e Marimburgo juntos Aí deveria ser complicado Será que eu consigo pedir pra alguém convidar pra guerra só com vassalo? Isso é possível Deixa eu ver Ih, eu estou em guerra com vocês? Calma aí então Eu estou em guerra Não desde o vencedor de Morga Há Athol Loren sido tão tainto Tem que pedir pra entrar em guerra com o Mucilon Opa, hoje vai ter RPG? Sabia não Tinha que ter mudado a data Surpresa agradável Ah, vambora velho Se nós destruirmos o caos Se nós destruirmos o caos E enslave o sumo O que mandou hoje? Porque eu lembro que estava discutindo se ia mudar o dia lá Mas eu nem esqueci Porque tinha um fechado Mas é boa, cinco horas eu estou livre Peço perdão pela minha amnésia Mas eu estou livre Ahn Bruce Vai ficar aí parado Irmãos Cor, o próximo turno está livre Você Ah, você foi só aí com o tempo pra fazer a missão, né? Vai ter que lá saquear a Middenheim Inclusive, já que tem que saquear a Middenheim Faz o seguinte Bruce Desce aqui na água E... tem que marcha e vamos lá para Middenheim Direto Chieftain of the tribe Acho que vai mexer todo mundo, né? Tem que puxar uma batalha boa aí Por enquanto tem os anões pra cagar no spoiler Porque o primeiro dia ele estava 100 mil e já está em 66 Vamos lá Espera, eu não mexi os outros heróis Eu quero todo mundo lá enchendo o saco daquele campeão do caos Até ele... lembrar o que ele tem que fazer na vida dele Que é me atacar Nosca! Só para não perder o costume, primeira passagem de turno, né? Be'ulf Desembarcando em Leonese Vamos lá Esqueci que tinha... beijei você, pelo visto Se não está nessa aqui, eu não estava tomando atenção Mais um acampamento e a gente já volta ao normal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Queria muito que eles cercassem o cara de cara de cara Porque eu adoraria fazer uma batalha defensiva aqui Mas é, muito difícil isso aí Já estão saindo fora Ah, nem ferrando que ele alcança, velho Pô, eu fiquei seis turnos parados pra recrutar minhas unidades, cara Eu vou lutar essa merda, velho Fiquei seis turnos parados pra recrutar e eu vou parar Nem ferrando Vamo lutar Tá, os reforços vêm do lado deles Tô com menos gente aqui, mas sem fim Vamo lá Dano tem Dano tem e tem de monte Nosca! Eu tô com medo de responder a sua pergunta com sim, Mag Porque toda vez que eu respondo se é rerun Normalmente você foge É o que eu parece Porque sempre que você pergunta RPG você sai depois Então eu não tenho rerun, tá? Então eu não tenho rerun, tá? Dê-nos carnage Dê-los todos 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 Dê-los Cachorrada, sai daí! Vocês vêm aqui! Sacrifice-os! Isso é o que a gente tem feito! Isso foi bom! Isso foi bom! Hum, tem mais artilha aí lá atrás, hein? Dá pra pegar! Tá, então vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá! Caixou muito! Vem pra cá! Vem aqui, vem aqui! A apresentação final aqui! Fez um dano, muito dano! Estão matando! Vem pra cá! Passa reto, passa reto, passa reto! Cachorrada voltou! Pode ir direto pra lá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem aqui! Pega ali! Fênix levanta voo! Vem pra cá! Volta, 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 volta! Fênix levanta voo! Filho de magias ali! Acho que eles fogem antes! Não, não era pra dar um bom dano ainda! Vamos lá ajudar a pegar as artilharias! Chegou os reforços da superfície pra entrar aqui! Vem pra cá! Ih, matadores! Aí não! Aí não pode! Pega o canhão rápido! Cuidado! Beleza! Pega esse cara aqui agora! Vem pra cá! Maneuver! Maneuver! Que bom! Fênix, muito cuidado aí. Muito cuidado com as situações que você está tendo esse dramático. Nossa, olha esse boleyn de gente aqui. Ah, mas isso vai ser para eles. Isso, põe um sorriso no meu rosto. Olá, anões. Valeu, falou. Aqueles arcos isolados lá atrás. Agora, se vocês me dão licença, eu gostaria de terminar o meu equipamento, sabe? Eu fiquei seis turnos parado. Fazendo. Vindo, vai, Dê. O que é que dá para pegar esses caras que estão fugindo aqui? Ah, não vai dar tempo de fazer a animação dela descendo. Esquece o cara aí. Vou pegar aqui, ó. Vou acelerar enquanto a galera persegue. Tem muita não para perseguir aqui, velho. Espero que dê bastante spoiler porque eu preciso de dinheiro, velho. Então, eu tenho esses dois agora e acabou. Vamos pegar o tesouro, vamos ver os porros quanto que deu. Eita, oito mil. Tá bom. Esperava quase uns dez mil, mas tá bom. Vai correr o Brock aqui, né? Dois full stack atrás dele. E deve ter de full stack nessa província de Tobara ali me esperando. Morgan e Malagor mais uma vez aí, a caminho. E os homens lagartos mais uma vez, voltando para casa. Eles estão caçando os hospedeiros do caos ali, pelo visto. Acho que tudo que ele queria mesmo, esse curvo aqui, é a tensão, pelo menos, né? Porque só foi eu chegar na visão dele e ele começou a andar. É isso. Para fazer o cara do caos andar, ele tem que dar atenção. Ele não anda sem holofote. Para ele falar assim, ô, eu estou andando aqui, viu? É isso que ele precisa. Total carente, velho. Deve ser servo dos Lanash. Mas é do curvo, né? O da serpente já matei. Não faz muito sentido. O que eu ganhei aqui? Atributos. Inovação falha. Derrotou Aldor Barbar Cinzenta. Nem a chuva de balas, explosivos, nem as suas máquinas de guerra avançadas podem salvar Aldor da sua perdição. Nem salvar a sua espécie. Resistência de ataque da distância 10% para todas as unidades do exército. Taxa de pesquisa mais 10% para toda a facção. Boa. Cadê o carente? Ô, carente. Vem cá, carente. Vai chegar sem exército lá, só de raiva. E o foo é o caramba. Vai chegar sem exército essa bagaça. É que é de nervo quando ninguém tá vendo ele ficar comendo escondido. Só se for mesmo. Parou pra fazer uma boquinha ali. É a única explicação possível. Põe aqui. Agora tem meus Vuscar de exército. Top. Elmo de dragão. Elmo de dragão. Elmo adornado conforme os padrões de esquemas dracônicas. Permetir um portador. Aquele de chamas incandescentes e rajadas de fogo. O que pode colocar investida? Onde será que tá a cidade mais perto dos anões, velho? Cara, o Império resolveu todas as trevas do mundo aqui, né, velho? Os caras foram pra Norsca. Bateu nos esquemas aqui. Pegou terra do Império inteiro. É vampiro, caramba. A pretona do meio tá aqui. Ô facçãozinha, viu? O que me resta é ficar brincando guardando o caixão. Eu só vou pra cima do Império. Quando o Carlson fala assim, e aí galera, chegamos. Tamo na área. Pode ir pra cá também, Bjorg, porque... O cara tá andando finalmente, né? Então você vai esbalar ali mais rápido se a gente for pra cima. E Beowulf, que chegou aqui também na parada. Pode ficar saqueando aí por um tempo. Alguém que eu não mexi? Vocês. Primeiro mexe aqui que ele anda menos. Agora eu vejo a distância que ele consegue ir. Se a gente for em marcha, pra chegar mais rápido. Norsca! Sim, senhor! Overrun o mundo! Overrun o mundo! Vamo lá, rumo a cidade desses chatonildos. Beleza, ele pode melhorar aqui a parada pra ganhar guarnição. Ahn... O que eu tô precisando agora mesmo? Ah, buff pra Femir, né? Sucesso! Não vejo a hora de pegar essa Norsca inteira e pagar nada. Deserced. Vamo lá, curvo! Pode andar, eu estou olhando pra você aqui, ó. Estou totalmente focado em você. Pode andar, tá? Pode andar, não seja tímido. Mais uma confederação do Império. Rapaz, olha esses exércitos, parceiro. Eu tenho a impressão que é isso mesmo que eu falei na última live, velho. O Império, na mente dele, ele tá em guerra comigo. Mas ele não tá. Ao mesmo tempo, tá ligado? Porque ele tá mandando exército aonde eu tenho exército. E nas minhas cidades. Só que ele não tá fazendo nada, não tá saqueando. Ele para do meu lado e fica conversando. Acho que na mente deles, eu tô em guerra. Muito bizarro isso. Se a gente tacasse com o Rone, o Bucelon ia pegar ela enfraquecida. Então a gente ia ter uma ajuda ali na Bretônia. Entra aí. Você está após uma bebida, uma fita de fita ou ambos? Você está preparado para uma competição de cabeça de cabeça de cabeça? Você está preparado para uma competição de cabeça de cabeça? Surto do caos. Só as sombras do caos seriam capazes de procriar criaturas tão brutais, degeneradas e homicidas. Bônus de vestido é mais 10% para todos os trolls Norse Canals e Femir. E custo de recrutamento é menos 5% para essas unidades. E aí, Zoom. Boa tarde, tudo bem? Vai ter rebelião da pílula do inverno e eu não tenho muralha ali. Aí, F. Só se... Descrição de Norse Canalor. Saqueadores que vêm dos mares do norte para destruir terras com seus sacos brutais. Império, protetor da raça, não sei o que, papapá, escudo da humanidade. Aí, o que acontece aqui? Império está me saqueando. Quem você está em guerra, Bretonha? Essa é a Bretonha. Eu sou sua rei. Por que a senhora está em... Você não está em guerra com muita gente, velho. E o Homem Sfera pode me convidar. Então... Eu ia adorar pegar com o Rolê como base de recrutamento aqui para brigar com o Império. Conseguimos desembarcar nesse turno, os dois. Slaughter the sheep. Slaughter the sheep. Só em marcha. Espera aí... Espera aí... Espera aí... Hmm... Aqui se consegue desembarcar, será? Aqui não vai dar porque tem exército Ola, Tobaro, eu cheguei! Eu não me importo por essa ordem Cadê ele? Parece que alguém mandou uma play aqui agora Só porque eu ia ficar atacando ele na unidade aqui Ele pegou um lugar que não conseguiu fazer ação de herói Mas vai só ficar dando holofote pra ele Pra ele continuar fazendo isso Cadê meu outro herói? Assassinaram? Acho que ferido é meu outro herói Sumiu? É Império, né? Fala ai Fala ai o engenheiro do império aqui Carroção Mega estiloso Eu guio o trigo Eu guio o trigo Alguém que eu não mexi? Beowulf Bjorna eu mexi Bruce Mexi, estamos indo laçar aqui a Middenheim, vamos pegar o nosso Cygors Você já está indo proteger da rebelião ai Aqui está indo junto Beowulf Você pode vir daqui pra coroner comigo Junto com o Beorg Vamos fazer um ataque sinistro com eles Não tem chance Não tem chance No acordo No acordo E acho que você era o ultimo, né? Sigurd tem que ficar parado lá mesmo, heros também Você... Está só de olho ai no cara E é isso Norska Norska Morath segue fielmente com seu exército de 3 unidades Esse cara foi cercar uma cidade de level 5 com um exército de lança pavorosa Vai dar certo sim, confia amiguinho Não tem chance Apenas que o louco O imperio vai e derrota o campeão do caos É que esses facções são invisíveis pra... Pra máquina mas seria engraçado Que lavucoso Puxou briga com a Order Tide agora Tadinho O Valmir vai tentar atacar as cidades ainda Vou montar outro exército Pra deixar de guarda ali recuado Acho que eles vão me aproximar da gente com três exércitos Vamos ver Tem dois full stack aqui em cima Nossa, tanto de duelistas Antifantaria Vamos lá, Lucrécia Dois full stack e um minúsculo pra brigar Quem é essa? Lucrécia Beladona, a Senhora de Tomás Chaos Marauders E agora pra saber qual exército é qual Meu palpite é que esse aqui é o exército Que tá full stack, esse aqui é o pequeno Que tá atrás do meu exército Então eu vou pra cima do outro ali com tudo Porque meu reforço vem de lá Chaos Marauders É Yes Goals Vamos lá Vamos lá Ataque os mortos Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou atingir eles! Destruir! Destruir! Quero! Agora! Corre! Enfile! Muito bem! Corre! Tentando dar a volta aqui! Tentando dar a volta aqui! Com licença, Kade! Tentando dar a volta! Meu Deus! É bom! Tentando dar a volta! Tentando dar a volta! É bom, seu filho! Vai pra cima! Tem outro exército pra brigar lá! Minha fantaria do primeiro exército foi de base! Ela deu muito winz aqui! Minha fantaria deles é muito melhor que o meu! Esses duelistas aí, praticamente! Com licença! Informação fechada! Uma fantaria inteira para lá atrás! Caos, Marauders! Um claro! Tentando! 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 Que fã! Isso é verdade, Magick! Tentando! Vem para cá! Que que é isso? Certo! Certo! Você vai querer? Certo! Rec carta! Certo! Tentando! Quanto, rápido! Quanto, rápido! Isso! Do que você faz ordem! Agora! Traga-nos para Karni! Você vai? Oh, Chaos! Pegue-los! Chaos Morotas! Traga-nos para Karni! Mas eu acho que é uma péssima de deixar a máquina para controlar as unidades para mim. Ela escria-se! Coloca-nos! Coloca-nos para Karni! Eles vão fugir! Chaos Morotas! Pegue-los! Clique-se no peito! Os deuses demandam isso! Nós servimos os deuses! A Lucrezia está quase morta! Os deuses demandam isso! Eu não vou restar até a minha cabeça! Nos levando para as unidades! Isso é o que os deuses! Retire! 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 Você vai! Retire! 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 Tua a proposta! Marada! Lá! Vamos lá! Lá! Pega-se! Para o arco doce! Destrói-se! Os arco doce! Os arco doce me pedem! Ataca os mortos! Veja esse cavalariê aqui... Liga-nos para os mortais! Só arremessa o machado sem parar aí, olha lá. Acho que o nosso fantareco sempre vai brigar com eles. Um monte de Husker aqui para segurar a linha de frente. Lucrezia sem vida aqui, do nosso lado. Boa! Carnossauro! Junto aqui na festinha. Pode voltar a jogar machado aqui. Vem para cá. O cavalariê vai conseguir batendo esse pirata ali. O cavalariê vai conseguir batendo. Tem um cavalariê. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Veja! Vem para cá. Mas deu bom, apesar dos apesar, deu bom. Eles vão se tornar! Apenas! Os piratas sartosianos! Apenas! Apenas! Por favor, seja líder dos cerdos! Não se desculpe seus ancestrais! Muito bem! Apenas! Apenas! O que? O que? O que? Apenas! 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 No primeiro exército sobrou ninguém, barcelo. Precisamos pegar essa cidade de tombar urgente, agora que a gente bateu neles. Repoer e recrutar o que der, velho. Porque já tem um full stack dos anões aqui na província. Um canhão ali? Que? O que? Apenas! 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 Deve a chúng! O cem! O que você disse? O que quer que você disse? Eu canhão, show Chaos Marodas! Muita eles todos! Aparece agora! Venha, Estracarni! Pegue eles! Muito bem! Chaos Marodas! Agora é hora de nos matar! A CIDADE NO BRASIL Muito bem! Chaos Marauders! Hurry! Marauders! Tem um general vivo ali ainda Death Manifesta! Death Manifesta! Death Manifesta! Encontre os mestres! Dê-nos carnage! Encontre os sabores! Mas foi! Cacete! Essa batalha foi intensa! Sim, Lord! O que você acha? Cacete! Cacete! Death Manifesta! Sim, Lord! Vou até acelerar o tempo aqui porque não vai ter muito o que perseguir, né? Sobravam pouquíssimas carruagens Matamos o que deu E é bom que deixa o meu carnaval regenerar também Com certeza fugiu muita gente aqui, velho! Se der pra matar esse Magometista Seria bom! Não gostaria de ter magia não Na próxima batalha Pega, 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 pega... Nhao! Morreu! E aí só tem um E aí só tem um E aí Foi! Ah, sobreviveu um monte de gente até, velho! Só perdi um cara desses Safe demais Safe Perderam muito mais Tesouro Tá, Bilbauri tem pouquíssimas na guarnição Mas é bom Dá pra eu recuperar um turno Até os anões chegarem aqui perto A menos que surja outro full stack do nada aí Sei lá da onde, né? De outra facção Tomara que o corpo continue andando bonitamente Que é o que eu vou chamar a invasão do caos hoje As magias, no geral, são muito fortes em tormenta, velho Não é só o toque vampirico, não O toque vampirico já é forte no começo da magia E ainda tem que ter situações que você pode ficar aumentando a força da magia com mais pontos de mana Uma batalha é percebida Uma batalha é percebida Uma batalha é percebida Põe esse daqui Uma batalha é percebida Você venha pra cá Você Vem pra cá Tremble Weaklings Nossa, o jogo vai matar Sem brincadeira Se resolver se isso aqui é automático Eles iam matar todo mundo aqui Bárbaro As escudeiras Iam matar mamute Iam matar meu herói Iam matar Campeão Eu vou lutar esse daqui Vou mandar só o carrossauro O carrossauro Vocês não vão Vai os rooskers E vocês Talvez vocês também Talvez vocês também Caraca agora Os deus teus me mandaram! Agora é hora de que o sol! Certo! O que você tem? Eu nem usei isso do B.O.R. na última batalha. Oh, shit! O que é bom? Espere os santos! Meu Deus é frio! Espere para mim! Adeus fantaria! Espere para os outros! Isso é um mestre! Espere os santos! Espere os santos! Vamos lá explorar as terras de David Jones. Tentar, pelo menos, né? Eu vou estar lá! Puxa! Estão matando! Sim, Senhor! Agora é a hora da nossa! Se você está matando! Se você está matando! Estou matando! Estou matando! Sim! Se você está matando! Eu tenho prova, então não vai dar pra jogar cedo. É, acho que só dia 22 mesmo. Queria treinar um pouquinho antes, mas agora eu deixo. Aqui eu não lembro quase nada. É a segunda vez que a gente está atacando eles. Tem camisetas no exército. Mas como eu não confio muito, eu vou perseguir. Isso, arrastem até a saída, obrigado. Ai ai, colisões. Tá, vamos pegar tesouro de novo. Sumiu o rapaz. Agora eu vou pegar Bilbali. Pra ganhar uma reposição ai. Obviamente não vou usar automático isso aqui. Porque eu não sou louco. A gente vai trazer outro cara aqui. Estandarte do avassalador. Estandarte do avassalador é assim chamado. Pois aqueles que importam sempre são os mais ávidos para cruzar o campo de batalha e investir contra o inimigo. Ué, bônus de vestida para a unidade designada duas vezes? Ué. Dentro da fria! Hum. Tira esse daqui. Põe esse estandarte do avassalador ai. Vou colocar para o Carnossauro. Vê que ele já está usando a dádiva do caos. Não vai dar para colocar para ele. Hum. Bom, aqui pode colocar... Lutar ao morrer. Para você. Vamos colocar... Manipulação do metal. Vamos atacar aqui Bilbali agora. E repõe esse exército para continuar brigando aqui. Senão a gente está morto. Ok, mesma coisa. Os que estão machucados ficam aqui quietinho e recuados. Você fica aqui grupo 1. Grupo 2. Mamute também pode ficar aqui atrás. Cálpea Lobos tem engeneração. Só esperar um pouquinho aqui atrás e depois você vai. Tem canhão ali, morteira na verdade. Agora é a hora. Agora é a hora. Primeiro! Agora! Agora! Na minha caminho! Lá! 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 Minha go! Caos Marauders! Sim, Lord! Nós queremos os seus olhos! Mostra-lhes os mestres! Corre seus dedos! Corre seus dedos! Pega esse cara aqui, esse daqui, esse daqui. Pega esse cara aqui, esse daqui, esse daqui. Pega esse cara aqui, esse daqui. Pega esse cara aqui, esse daqui. Pega esse cara aqui, esse daqui. Pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui, esse daqui. Pega esse cara aqui. 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 Aqui eu vou tirar para colocar coisa de dinheiro, não vou usar mais nada ai agora E eu acho que é isso Passemos, acho que eu vou mentir todo mundo, ai eu vou fazer um exército aqui atrás, é verdade Para proteger desse exército que está vindo aqui dos Reinos Fronteiriços Vou fazer outro de Femir Slough Towers Na verdade pega pelo global aqui os campeões solteadores E vamos pegar os guerreiros Femir, vamos pegar dois gigantes Vamos pegar três gigantes, vão ser ousados E passei Deixa eu ver se eu já posso abrir a cortina sem tomar som na cara Deixa eu ver se eu já posso abrir a cortina sem tomar som na cara Bom, o Harganef está vindo aqui na história com bastante frequência, estou gostando de ver a participação Está quase acompanhando meus movimentos Olha esse império cara, o império não tem mais nada para fazer Não tem mais nada, tem 5 stacks em cada ponto do mundo Como que você alcançou velho? Eu vi o movimento e vi que você não alcançava Você está brincando comigo, recua Ele não vai alcançar Impossível ele alcançar de novo cara Deixa eu repor o exército meu amigo Uma esfera apanhando para Mocilon Cadê o Horek? Sei lá Em algum lugar escondido com os 300 full stack que os anães também tem Valmyr de Shurindiger nem sabe se ataca ou se não ataca Spec woman Você é a vergonha da profissão! Que isso, bicho? Lembrando pra galera do chat aí, dos subs que estão aí Tá tendo sorteio! Tá no titulo da live, exclamação do sorteio, comprem os tickets Porque depois eu vou sortear e não adianto falar que não participou Dá pra gente atacar aqui Curva né agora, eles tiraram o full stack que tava aqui E eu posso pedir pra um mensal me convidar Eu sou seu rei Dê licença Sim 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 Não consigo colocar o mouse aqui Madness! Não! Vamos lá pegar a corona deles Não vou usar o automático vai morrer muita gente se fizer isso Então vamos atacar do outro lado que é onde está o nosso reforço Então vamos atacar do outro lado que é onde está o nosso reforço Não! 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 Se abrir o portão eu vou entrar Se desce Surpreso que a torre dele não está atacando a gente Alcanço tem Só que ela está mirando entidades grandes aí que quase não dá dano Esse ali correu, pode mirar em outro arqueiro Preferência os que estão no portão Porque é ali que a gente vai atacar primeiro Se bem que os Huskers conseguem subir tranquilamente ali no mural Armadura alta pra caramba, escudo mediano ali Rápido agora Maneuvera Certo 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 Fui Partiu Grupo 4 Todo mundo Estou em posicionamento! Corre! Vai agora! Estou machucando bastante a toa. Estão matando! Estou matando! Estou matando! Os deuses escadas me mandam! Estou matando! Depois vocês! Estou matando! Acerte-os! As mulheres mataram os Souternos! Estou matando! Sim! Espere-os, Morales! Espere-os! Snyder! Estou matando! A gente grande não falta ele para eles. É fácil eles baterem na a gente. Ainda mais que o cavaleiro do grau aqui, né? Vou pegar uma distância aqui... Esse maluco vai ali apanhar o feio. Agora é o nosso tempo! Jesus! O que é o do Senhor? Olha o repugno! Vem a liga! 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 Cuidado! Vem a liga! Vem a liga! Vai, esconde aqui então Porque eles estão brigando mais com esse lado aqui Não bate aí, a gente não é tímido não Não, não, também não bate Acabou-se Há todos um lugar para reposição agora Agora Tchau, tchau.